Fala família ao Rabone, a família mais chata com o carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão ao Rabone, aquele padrão para quem é chato, nojento e insuportável com o carro no melhor de todos os sentidos. Antes de qualquer coisíssima, dia 16 de novembro, vai ser às 16 horas, olha só, dia 16 de novembro às 16 horas, a inauguração do espaço ao Rabone. Um espaço que a gente preparou com muito carinho, não importa de onde você é no mundo, viu gente? No Brasil, no mundo, sei lá, venha porque vai ser um evento muito incrível, a gente vai falar de muita coisa legal. Musquito, você não está convidado não. Hoje eu vou mostrar uma coisa que muita gente sofre com isso, tem dor de cabeça com esse negócio. É meio que um tutorial de como você pode cuidar das partes internas do seu carro, quando o quesito é painel, forro de porta, que geralmente começa a ficar ressecado, começa a ficar todo esbranquiçado. Aí o que o cara faz? Nossa, você não esquece, está enchendo o saco. Bom, o que o cara faz? Ele vai lá, passa silicone, passa aqueles produtos qualquer ali no painel e em vez de resolver o problema desse ressecamento, desse aspecto ressecado e feio, causa outro problema. Que geralmente aqui em Belo Horizonte isso é normal de acontecer, é pegar aquele painel onde está todo melecado de produto. Já não sabe se é silicone, se é cera, se é álcool, enfim, está uma meleca. O problema dessa meleca é que além de deixar com alto nível de brilho, que incomoda que muita gente está dirigindo, ele também acumula muita sujeira e acaba ficando até melecado com a mão aqui. Então quando você põe a mão, você sente aquela meleca. Então hoje eu vou te mostrar como que a gente pode cuidar da parte interna do carro quando a gente fala de plásticos e borrachas. E se o seu painel é o soft tote, que é aquela borracha macia, se ele é aquele plástico poroso, se ele é aquele plástico liso, aqui eu tenho todos os tipos de plástico, desde um plástico mais liso, até ele mais poroso, até essa meio emborrachada, esse emborrachamento mais macio que muita gente chama de soft tote, enfim. Como cuidar desses plásticos? Eu vou te mostrar como que a gente faz a aplicação de um produto para poder fazer a restauração da cor, deixando o aspecto com mais brilho ou menos brilho, de acordo com a sua aplicação. Fechou? Então antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like, ativa o sino de notificação para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal Rabona e claro, no mundo dos chatos com o carro, eu estou te esperando no Instagram, que lá é Dica em Tempo Real, são os bastidores do canal e vamos junto. Bom galera, é o seguinte, o que que rola com o painel e eu vou te mostrar como que a gente faz essa aplicação. O ideal é a gente fazer a limpeza do painel, mesmo se você já aplicou algum produto, mesmo você que não aplicou nenhum produto. Sempre que a gente vai aplicar algum produto, o objetivo desse produto é garantir um acabamento para a peça que a gente está aplicando, ou seja, garantir um aspecto de mais beleza mesmo para o painel ou para o plástico ou para onde você for aplicar e também para poder garantir uma ação de proteção, que é por exemplo uma proteção contra raio UV, contra o ressecamento, principalmente na parte de plástico e borracha ali que vai hidratar, evitando que isso fique tão ressecado assim o painel comece até a dar aquelas rachaduras, quebrar, que é muito comum acontecer em carro antigo, enfim. Para essas proteções ela ter melhor ancoragem, ancoragem é o que? Poder de fixação. Para ela ter essa melhor ancoragem, esse poder de fixação, o ideal é que a gente limpe para poder tirar sujeira e produtos antigos que está lá e depois fazer a aplicação dessa proteção. Aqui nesse caso eu vou considerar que a gente já fez esse processo de limpeza, tá? Então eu vou só tirar essa poeira que está aqui em cima, beleza? Ó, tirei a poeira aqui com uma microfibra. Claro, você pode, no seu nível de chatice com o carro aí, você pode ir trabalhar nisso o quanto você achar necessário. Se você quiser pegar o pincel, catar tudo que é cantinho, gretinha, mete bronca. Então aqui ó, fiz essa limpeza, beleza? E aqui a gente vai dividir esse painel no meio. Só para a gente poder ver a diferença do antes e do depois, tá? Então vamos lá. Vou clicar aqui e dividir esse painel ao meio. Show de bola. O que eu vou precisar agora? Se liga. Vou precisar de um produto, um condicionador de plástico e borracha, tá? E um aplicador. Pode ser aplicador de microfibra, igual esse aqui que vocês estão vendo, como pode ser também aquele aplicador de espuma usado para aplicar cera. Porém, se você usou ele para aplicar cera e tem nele resíduo de cera, é importante você limpar ele, tá? O legal é você ter um aplicador para cada produto. Um aplicador para o produto que aplica no couro, um que aplica no plástico, um para aplicar cera, para esses resíduos não ir para a parte onde não deve ser aplicado. Ou seja, o resíduo de cera não ir para o plástico, nem para o couro. O resíduo de couro não ir para a pintura, nem para o plástico. Fechou? Então vamos lá. Vamos pegar um condicionador de plástico e esses condicionadores de plásticos profissionais, que é o que eu estou fazendo aqui. O objetivo dele é, além de um aspecto bonito, e por isso que eu falo que estética automotiva, a beleza, o brilho, é cortesia. O grande objetivo é garantir prolongamento de vida útil através dessa proteção. Então um condicionador de plástico profissional, igual o que a gente vai fazer, condicionador de plásticos e borrachas, ele vai formar uma camada que vai restaurar a cor do plástico e da borracha, e além disso a gente ainda consegue ter proteção contra sol, evitando o ressecamento e até esse ressecamento levando a peça a rachar, trincar, quebrar, enfim. E também vai garantir uma ação antistática. Essa ação antistática eu acho ela fantástica, porque esses condicionadores quando tem essa ação antistática, ele evita de acumular sujeira no painel. Quer dizer que não vai agarrar sujeira? Não, não quer dizer que vai ficar sempre limpo. Quer dizer que ele não vai deixar acumular sujeira, igual acumule um painel que não tem essa proteção, ou um painel que tem uma proteção errada, que além de não ajudar a agarrar sujeira, ele ajuda a agarrar mais ainda, porque ele é todo melecado, a sujeira parece que ele chama sujeira para ele, vira aquela lambreca, aquela poeira no painel. Então esse produto ele tem essa ação antistática, que ele é importante, não só para poder não acumular poeira, mas também para a própria saúde, evitando principalmente quem tem problema respiratório, que fica espirrando com aquele incômodo no nariz ali, na parte respiratória por conta dessa poeira. Então a gente vai pegar esse condicionador, vamos pegar um aplicador e a gente vai pegar uma microfibra. Para quem quer saber marca, esse aqui que eu vou usar é o da Cadillac, é o Dr. Shine. E ele é um produto que a gente usa ele há muito tempo já, então a gente curte muito ele, se você tiver um de marca da sua preferência, pode escolher ele, isso aqui é dica, não é ordem, mas para quem gosta de saber de marca, esse é o da Cadillac, Dr. Shine. Onde eu encontro para comprar, Igor? Na Polybox, no site da Polybox, com cupom de desconto chato com carro, fechou? Aqui na descrição eu vou deixar os detalhes. Então o que a gente vai fazer? Um erro muito comum é o cara lambrecar de produto, achando que o excesso de produto é que vai fazer a diferença, e não é. Olha só, a gente vai pegar, a gente vai aplicar, ó, quantidade, tá vendo? E a gente vai colocar pontualmente. Muita gente fala assim, poxa Igor, nossa, eu estou falando um tanto de coisa aí antes de realmente aplicar. Gente, conhecimento vale mais que equipamento. Não adianta eu mostrar como que aplica e você não ter o conhecimento do objetivo disso, para você até aplicar em outras áreas se você quiser. Ó, então vamos lá. A gente já aplicou. A gente pode fazer os movimentos retos, igual eu estou fazendo aqui, ó, preenchendo toda a área que a gente quer aplicar. E depois eu cruzo esse movimento, ou seja, movimentos na horizontal e na vertical. Igual eu estou fazendo nessa parte de cima aqui, tá? E ele, gente, eu posso aplicar independente da cor do painel, se é branco, se é marrom, ele vai ser aplicado em qualquer tipo de plástico ou borracha. Ó, então apliquei aqui. E também posso fazer o movimento circular. Ó. Agora aqui, gente, tem uma dica muito da hora. Se você é aquele cara que curte o aspecto com mais brilho, você vai esperar média de 10 minutos, 5 a 10 minutos, e passar uma microfibra para remover o excesso de produto. Se você é um cara que não gosta de muito brilho, gosta dele um pouco mais fosco, mais naquele aspecto original, acabou a aplicação aqui, você já pode passar uma microfibra. Tá, ó. Então ele vai ficar com menos brilho. Igual, mas por que eu removi o excesso do produto? Se eu tirei o excesso do produto, uai, não faz sentido eu aplicar. Na verdade, sempre que a gente aplica um produto de proteção, a superfície que a gente está aplicando, seja a cera, seja a lataria, seja, né, que vai aplicar a cera, seja o plástico, a superfície ela absorve aquilo que ela precisa para poder ser hidratada, para ser condicionada, para poder proteger, e o resto ela vai expelir. Mas na verdade eu não espelho de simplesmente sumir, eliminar automaticamente. A gente vai fazer essa aplicação e a gente passa a microfibra, e essa microfibra que a gente passa está removendo o excesso. Quando a gente não remove esse excesso, a gente está deixando um excesso de produto ali em cima. E esse excesso de produto, ao invés de causar ação antistática, ele pode, na verdade, acumular mais sujeira, tá? Então ele vai ficar gorduroso, vai ficar oleoso. Por isso que é importante a gente remover o excesso. Então eu fiz aqui a aplicação. Agora, gente, eu vou tirar essa fita e vocês vão ver a diferença que vai ter dado aqui. Simplesmente com um passo muito rápido, igual a gente fez aqui. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Mano, vocês têm noção? Sabe o que é o mais da hora? Olha isso aqui. Toque seco, gente. Toque seco, ó. Aonde pegou o produto do outro lado da fita, ele também deu a condicionada. Olha isso aqui. Olha o aspecto ressecado e olha o aspecto condicionado. Gente, fica muito da hora. Olha a diferença. Parece até que o carro tá mais velho aqui, aqui é mais novo. Olha só. Muito da hora, né? Eu viajo. Dá vontade até de andar com o carro assim um tempo, só o pessoal vê que... Olha lá, ele cuidou do carro e tal. Então é o seguinte. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar em diversas áreas do carro. Tudo que é plástico e borracha interno do carro eu vou aplicar. E eu vou fazer aqui uns takes pra vocês irem olhando como faz a aplicação. A mesma coisa. A fita eu usei aqui foi só pra vocês verem o antes e o depois. Mas agora eu vou fazer a aplicação direto. E uma dica legal. Esse mesmo produto você pode aplicar no pneu do carro que fica no estepe. Não é o pneu do carro que está no carro. É o estepe. Porque aí você condiciona a borracha, vai deixar ela sempre hidratada. Ajudando até no prolongamento da vida útil dela. E se caso você precisar usar ela, ela vai estar com um toque seco. Igual a gente viu passando a mão aqui. E vai estar com aquela borracha bonitinha, limpinha, com aspecto de nova. E não vai estar tão ressecada aquela borracha esbranquiçada na hora que você for usar o pneu. Fechou? Então você vai estar usando o estepe. Parecendo que o pneu está zero, zero, zero mesmo. Então vamos lá agora aplicar no resto do carro. O pneu está zero, 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 zero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.